Fala galera, tudo bem com vocês? Estou aqui com Sofia Oliveira pra gravar uma tag chamada Uma Sílaba, Uma Música Como consiste o desafio Uma Sílaba, Uma Música? Explica pra gente Sofia. Eu pego uma sílaba e tenho que cantar uma música Então tá, a música é só apenas com a sílaba. Nu, 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 nu No caso do nu tem que ser nu, nu, nu É isso. Vocês entenderam? Então vamos começar o desafio. Vamos. Então Sofia vai começar nessa filha. Eu vou começar Olha o que que eu peguei, gente Cucu, 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 cucu Cucu, cucu, cucu Cucu, 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 cucu Não consegui, não consegui O que é a mão que você postar? Cucu, cucu Cucu, cucu Calma Agora eu me amei, lindinha Bá Bá, deixa eu ver E quem perder tem um desafio no final? Ah, fica até o final vocês aí. É inglês, do que foi essa música? Forograf. Nossa, isso é muito legal, né? Tá, então, tá. Vai, minha vez. So de Sofia. Que bonitinho. Só 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 só, só só só... Só 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 só! Desisto! Saiu agora né? Eu vou contar uma que você não vai saber. Lá. Cantar. Você faz as músicas que eu gravei? Lú. 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 Uma hora parecia que eu sabia. Mas acho que eu não sei não. Mada essa saudade. Mada esse desejo. Tô te esperando pra te dar um beijo. Ela vai me seguir. Agora desempate. É o último papel. Se eu perder, eu vou ter que fazer um desafio. Uma mu. Gente, estão escutando esse barulho de mu mu mu? É o barulho que acabou de se foder. Sentindo uma vaca. Eu ganhei! Eu ganhei! Gente, é a primeira vez que eu ganho num canal que não é meu. Queria agradecer a minha família, meus amigos. Qual que é o seu desafio, Lili? Eu vou colocar na sua boca algumas coisas. Ela foi lá e escolheu três itens. Mostarda. Pimenta. E shoyu. Shoyu eu gosto até. Faca um pouquinho de cada coisa, né? Quer dizer, vai sentir cada coisa. Mano, que noite, velho. Calma. Calma, querida. Não, tá bom, tá bom já. Não cuspi. Meu Deus, não, não. Come no chão, come no chão. Joga no chão. Mano, água, água, água. Pelo amor de Deus. Eu também tô muito passando mal. Tome mais água. Não, meu Deus, calma. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu joinha aqui embaixo. Se inscreve no meu canal. Se inscreve no canal da Sofia, que também está aqui embaixo. Joinha, comenta, redes sociais. Compartilha com os amigos. Tem redes sociais minhas aqui. Tem redes sociais da Sofia na descrição. Segue nós lá. É nóis.